De volta com o Balanço Geral e o fim de semana tem muita programação. A gente já falou do Natal de Joinville no domingo, que começa às 7 da noite em frente à Prefeitura. Tem ação cultural também no céu do aventureiro e também tem cuidado com a saúde. Quem precisa colocar a carteirinha de vacinação aí em dia, tem mais uma oportunidade neste fim de semana, viu? Fernando Gonçalves está de volta, porque, Fernando, tem sala de vacinas aberta neste fim de semana? Isso mesmo, Sabrina. Mais uma vez, uma ótima tarde para você, para todos que nos acompanham. Como você bem mesmo comentou, é uma excelente, uma ótima oportunidade para aquelas pessoas que precisam colocar a sua carteira de vacinação. Isso porque a sala de vacinas central, situada aqui na Rua Abidão Batista, vai estar aberta neste domingo, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Lembrando, é o último domingo em funcionamento neste ano de 2024. E, é claro, as vacinas que estão à disposição são as vacinas da carteira de vacinação. Lembrando, em especial, a vacina da gripe para toda a população a partir dos 6 meses de vida e também a vacina da dengue, que é muito importante para o público-alvo, né? Adolescentes e crianças de 10 até 14 anos. Muito importante. Vem aí o verão e, é claro, segundo os especialistas, o cuidado com a dengue deve ser redobrado. Sabrina, para as pessoas que querem e precisam e que vão ouvir comparecer justamente essa sala de vacinação central aqui na Rua Abidão Batista, tem que trazer um documento, né? O documento oficial com foto, pode ser o RG ou também o CPF, a carteira de vacinação, o cartão nacional de saúde, além, é claro, do documento, né? Do responsável, no caso, de ser uma pessoa menor de idade. Lembrando, mais uma vez, neste domingo, sala de vacinação central aberta aqui na Rua Abidão Batista. O número é o 172, bem próximo aqui da área central da cidade. Das 8 da manhã até o meio-dia, é claro, todo mundo espera por você, para que você possa aí colocar em dia, então, a sua carteira de vacinação. Volto contigo aí no estúdio, lembrando sempre, né, Sabrina? Sabrina, sempre é muito bom prevenir do que remediar. E como a vacina ajuda a amenizar casos mais graves e tudo mais, e para colocar em dia aquelas vacinas mais antigas aí, que às vezes o pessoal na correria não conseguiu, né, às vezes até reflexo ainda da pandemia, vão estar disponíveis. Obrigada, Fernando, ao vivo, lá direto a Dom Batista, já mostrando, inclusive, na prática, onde é o lugar. Você pode combinar o seguinte, um diazinho no pique, no outro você vai ver o papai não vai passar com a família. Dá para fazer e cuidar bastante mesmo da saúde e aproveitar para brincar no fim de semana e passear.